Mas vocês sabem que a gente gosta de começar a semana? Aumente o seu cardíaco! Bombando! O que significa isso? Animação! Quando o tempinho tá assim, vamos combinar que a última coisa que a gente quer fazer, que a gente lembra, é o exercício. Mas tem um detalhe importantíssimo nessa história. A gente rende muito mais em dias assim quando a gente treina. Então eu te dou um conselho, vamos começar a semana fazendo atividade física? Você pode fazer junto com a gente, abre espaço, porque hoje a gente vai conhecer um treino de HIIT, que a gente já trouxe no Você Bonita algumas vezes. Mas esse especificamente é pra uma queima calórica absurda, que é o que eu fiquei sabendo do Márcio Gaeff, que é você, né? Bem-vindo, querido! Boa tarde! Bem-vindo! Não, é bom dia ainda. Não, você não sabe, essa troca de hora é doidinha. Mas deixa eu dar bom dia também pros nossos alunos que vão hoje fazer a aula, que vocês vão ver os movimentos e por que que queima tanta gordura, tá? Olá, Patrícia, Kátia, Rodrigo e Tamires, bem-vindos ao Você Bonita. Me conta antes de tudo, o HIIT é uma atividade, uma modalidade que hoje tem feito a cabeça de muita gente, né? Qual a grande vantagem de praticar o HIIT? A grande vantagem, Carol, é que esse treino é um treino curto e de alta intensidade. Então a gente tem um consumo de oxigênio posterior ao treino e isso acaba consumindo mais gordura. Então, não tem desculpa pro pessoal de casa que tá sem tempo, esse treino, essa metodologia que eu vou trazer pra você de casa hoje, nós, é de 10 a 20 minutos com alto índice de queima calórica. De 10 a 20 minutos? De 10 a 20 minutos. Então se naquele dia você não tá com muito tempo, isso é o suficiente pra ter uma boa queima calórica? É o suficiente. Os estudos mostram que esse tipo de treino, ele tem mais vantagem até do que o método contínuo, do que a pessoa ficar 40, 60 minutos numa esteira. Olha... Por quê? Porque a queima acontece posterior ao treino. Entendi, você para de fazer, mas o corpo continua queimando. É, que nós chamamos na educação física de EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio. E o consumo excessivo de oxigênio, você tem que ir pra questões fisiológicas, ter uma readaptação e consome bastante a camada da gordura. Que legal, hein? E o legal que nós trouxemos essa aula aqui, não trouxemos nenhum objeto, dá pra todos fazerem. É isso que eu tô vendo. Não vai precisar de nada, nem um colchãozinho, nem um pezinho, nada. Nada, que é o pessoal de casa... Só com a força do corpo. Exato. O pessoal de casa não tem desculpa pra ficar parado. Então eu vou convidar todos vocês... Também acho. ...pra fazer essa aula, que é maravilhosa. Você que tá parado, não experimentou, é bom demais. Ao final vocês vão contar depois pra Carol aí. Falar, ai que delícia, começar a semana assim, nossa, tem outra cara. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar com a aula daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco dos níveis intermediário, iniciante, o quanto a pessoa pode evoluir num treino como esse. E claro, não passar mal, não ter nenhum outro problema. Daqui a pouquinho você me conta, tá? Eu posso falar uma deixa antes de começar? O protocolo que nós vamos utilizar hoje, em média 30 segundos de alta intensidade e 30 segundos de baixa intensidade. O pessoal de casa que estiver começando, faz um pouquinho mais leve, pode durar um pouco mais o descanso, né? Vai fazer mais duradouro. Tá. E vai adaptando aí. Mas aí eu vou conversando com eles também, interagindo. Perfeito. Manda palha então. Tá ok. Hit! E aí, gente de casa? Não vou ser bonita. Bem-vindo! Pessoal de casa, a gente vai começar hoje fazendo um breve aquecimento, tá ok? Vai ser o pole chinelo frontal, solta a musculatura, a articulação. Esse é um breve aquecimento, tá bom? Deixa bem soltinho a articulação. Isso, eles vão mostrar. Isso, é importante que esse aquecimento aqui, ele seja bem descontraído, para soltar a musculatura e você também liberar, aquecer as articulações, tá ok? Quem tem problema no joelho, alguma coisa, faz movimentando os braços, deixa as pernas estáticas. É isso aí. Aqui é o aquecimento, daqui a pouquinho nós vamos simular uma corrida em alta intensidade. Você vai dar o seu máximo aí em casa, tá ok? Repara aí. Vamos lá. Já. Agora, ó. Nós vamos simular uma corrida, ó. Bem forte. Lá em cima. Respiração. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Mantenha a contração muscular no abdômen. Olha que bacana. Vamos segurar um pouquinho mais. Isso aí. Isso é bacana que trabalha bastante o cardiorrespiratório. Aumente seu condicionamento físico. Mais 10 segundos. E aí nós vamos fazer uma pausa ativa. O que é uma pausa ativa? É quando você diminui a intensidade. E pode diminuir gradativamente. Olha a pausa ativa, ó. Eles não pararam de uma vez. Por quê? Se eu parar de uma vez, eu corro. Eu corro o risco de ter uma lesão muscular. Então a pausa ativa. Mantenha a oxigenação. E daqui a 20 segundos nós vamos ativar novamente a altercidade. Isso. Mantenha. Vamos preparar para o próximo. Inspira bem profundo pelo nariz, solta o ar pela boca. E agora nós vamos colocar o glúteo no bumbum, ó. Vai em cima, bem forte, ó. Aumenta. Isso aí. Isso. Dá o seu máximo aí. Curto. Vamos lá. Pode acelerar um pouquinho mais. Cada um no seu máximo. Bacana. E na pausa nós vamos fazer o mesmo movimento. Ainda não é a pausa, mas você de casa já se prepara. E vai ser o mesmo movimento, um pouquinho mais leve a intensidade. Segura aí, galera. Isso aí. Todo mundo sorrindo aí, bem bonito. Isso aí. Nós vamos diminuir agora. Pode diminuir. A gente chama de pausa ativa isso daqui. Tá vendo, ó. Reparem que eles estão com o pé bem próximo do chão. Um pouco mais levinho e bem descontraído, né. Isso tá bem bacana. O próximo movimento, eles vão se preparar aí. E vai ser o lado abdominal em pé também. E aí, recuperaram aí? Bacana. Você de casa recuperou? Inspira bem profundo. E agora o próximo exercício vai ser o lado abdominal. É. Ó, a gente vai inverter, ó. Pra um lado e pro outro. Eleva bastante o joelho. E tenta elevar o cotovelo no lado oposto do seu joelho. Aí, a gente trabalha os lúquios oblíquos do abdominal, que é a parte da cintura. Tá tendo uma queima calórica significante. O bacana desse exercício aqui, você pode fazer de 3 a 5 vezes por semana. De 10 a 20 minutos por dia. Então, eu convido a você acumular de 10 a 20 minutos desse tipo de metodologia. Que é o ritmo. Isso. Agora, nós vamos com uma pausa ativa, que é um exercício bem conhecido, que é uma prancha. É um exercício isométrico. Trabalha bastante o abdominal. Então, é um descanso que a gente tem, que a gente chama de pausa ativa. Eles estão parados, mas estão trabalhando bastante o abdominal. Olha que bacana. Quanto mais próximo eu estiver do chão, mais trabalha o abdômen. Porém, tem que deixar a postura, elevar o umbigo lá em cima, pra não ter uma compressão nas vértebras, ok? Aqui tá ligado. Por que eu tenho que deixar o abdômen bem próximo do chão? É uma questão bem lógica. É o centro de gravidade. Quanto mais próximo do chão eu estiver, mais eu trabalho a região do abdominal. E óbvio que tem outros músculos envolvidos. Então, o braço, perna, mas o principal músculo desse aqui é o abdominal, ok? Estou fazendo uma pausa. É isso. Vamos recuperar agora em pé. E eu vim pra salvar, turma! É isso que eu vim. Vim pra salvar. Dá uma salvada! Vem pra cá, gente, pra gente ter um espaço maior do lado de cá. Deixa eu aproveitar pra te perguntar. Vocês viram que eles não pararam, né? Então, a ideia é essa. A ideia é essa. É contínuo. E quando eles precisam ter um descanso daquele movimento mais intenso, que aumenta muito a frequência, é um descanso ativo. Isso. Esse é o termo utilizado, né? É. Nós temos o descanso ativo, Carol, e o descanso passivo também, que a pessoa pode parar. Tá. Nesse protocolo que a gente fez uma em média 30 segundos pra cada atividade, eles fizeram um descanso ativo, né? Movimentou uma baixa e até pra não ficar com dor muscular depois. Tá. Por quê? Porque na atividade física, de alta densidade, a gente libera ácido lático e lactato. Aham. E é esse. Na verdade, o pessoal tem um mito. Ah, vou me alongar. O alongamento, ele ajuda, ele contribui. Porém, o que vai prevenir a lesão muscular é o seu condicionamento físico. Então, quanto mais condicionado a pessoa tiver, mais ele vai eliminar o ácido lático e lactato. Entendi. Então, o pessoal de casa faz gradativo. Então, não adianta tentar resolver em um dia aquilo que, de repente, não fez em dois anos. Começa gradativo. Então, a proposta de hoje são 10 minutos. E vai devagarinho. Vai devagar. Aí, aos poucos, amanhã eu vou aumentar um pouquinho mais, dá o meu máximo. E a frequência, se a gente for medir a frequência das meninas, vou deixar essa pergunta pra você, você já me responde. Daqui a pouquinho tem perguntinha do público. Ele manda bem nas respostas, a gente tem conhecimento. Vamos mandar perguntinha aqui. Isso é importante entender a parte científica da história. Verdade. Né? Às vezes, quando você entende, você tem uma preguiça do exercício, mas quando você entende, saco, qual é a questão, compreendendo a informação, você vai pra atividade física com objetivo e muitas vezes você consegue um resultado porque você entendeu a proposta. Então, vai além só de praticar o exercício. Vamos entender como tem essa queima calórica. Então, eu vou deixar a seguinte pergunta pra vocês. Se a gente fosse pegar aqui a frequência cardíaca deles, fosse medir ou com o frequencímetro ou através da contagem mesmo do pulso, daqui do pescoço e tal, o quanto é saudável chegar a essa frequência? Qual é o limite? Por quê? É uma atividade que o objetivo é que essa frequência suba bastante. Exato. Pra ter, né, esse vai e vem e aumentar a queima calórica. Então, você já me conta, até pras pessoas em casa que querem fazer junto com a gente, terem uma medida de segurança quando a gente tá falando de frequência cardíaca. Vamos lá. Deixei uma perguntinha aqui pro nosso professor hoje, que é o Márcio Gaeff. Falei certo? Isso mesmo, certíssimo. É Gaeff. Gaeff. Bonito seu nome. Vamos lá. Obrigado. Quando a gente tem um treino de HIIT, eu vou pedir, posso pedir pra eles fazerem um pouquinho de burpee? Pode. Só pra gente fazer esse exemplo e responder a nossa pergunta da frequência cardíaca? Com certeza. Vamos no burpee, galera? Porque esse aí sobe o burpee, né? Muito legal. Só pra ilustrar, tá? É. Aí te pergunto, se uma pessoa faz uns 10 burpees, qual é o limite dessa frequência pra ser saudável pra aquele indivíduo? Que legal, Carol, dessa metodologia, que as pesquisas mostram o quê? O cardiopata, o diabético, ele pode fazer sim. Tá. A restrição nesse caso aqui, eu era pintei o quê? A metodologia. Então, pro pessoal de casa entender, a metodologia, vamos simplificar, é o livro. Tá. O método é como o professor passa. Entendi. Então, pro pessoal de casa fazer, eu não trouxe nem... Tá ótimo, galera. Só foi só pra ilustrar. Muito obrigado. Alguém tá com frequencímetro? Não, não. Mas dá pra pegar o pulso pra você ter uma ideia aí pra contar pra gente? Vamos pegar? Você tá fazendo a contagem? Tá. Tá fazendo. E aí eu vou explicar. Se quiser, olhando aqui, ó, um minuto, pra ter dado um minuto. Não tá pegando? Porque foi muito, ó. Às vezes a gente não acha, ó. É. É, vai olhando no seu relógio. Tem que condicionar. Então, é isso que eu acho legal o público saber, porque é o seguinte, a gente se mata de fazer uma atividade física e ela realmente só dá resultado quando a gente atinge uma zona de queima de gordura. Isso, isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Então, por isso que eu te perguntei a respeito da frequência, porque eu acho que as pessoas desconhecem e é muito importante pro exercício, né? O HIIT, apesar de ter proliferado há pouco tempo no mercado de academias, três anos vem se proliferando e virou uma moda, ele surgiu na década de 90 e vem da sigla High Intense Interval Trainer, que é treino intervalado de alta intensidade. Certo. E o funcionamento da queima de gordura só é eficaz quando tem a alta intensidade. E aí o cardiopata fica, ah, eu posso fazer? Pode. Porém, tem que ser bem instruído, um trabalho multidisciplinar, é legal falar pro pessoal de casa, você pode fazer, porque ele tem uma relação até menos, vamos dizer, menos risco do que uma atividade contínua leve a moderada. Às vezes a pessoa fica três horas na academia, vou falar pra você, que tá com desculpa de tempo, volto a falar. Esse metodologia, é lógico, aqui é um protocolo que nós temos em média de 30 segundos de descanso e 30 de alta intensidade. De intenso. Esse pessoal já tá treinado. Então, pessoal de casa, eu vou sugerir um protocolo aí. Começa fazendo uma intensidade, faz quatro minutos mais baixinho e média, tá? Tá. E um, e 30 segundos mais intenso. Intenso. É. Quanto que deu o dele? 132? Então, porque do homem é diferente, aposto que das meninas já tava quase no 200. É verdade, é verdade. Então, olha pra vocês verem como essa zona de queima de gordura em homem e mulher também é diferente. Por que que eu te perguntei, e eu acho legal, e vou até falar pro pessoal de casa, mesmo pra começar o HIIT, é importante ter aí aquele treino ergométrico, aquele que coloca oxigênio, pra levar pro professor, pro professor saber o limite dessa pessoa. Eu faço burpe em 30 segundos, eu chego em 220, às vezes. E não acontece nada comigo, eu estou acostumada, chegando a essa frequência caro e mulher. Não sempre, às vezes. Eu tô te falando um limite. Mas pode ser que tenha um monte de gente que chegue e seja perigoso. Então, eu acho importante a gente também ter essa segurança, né? Sim. O estudo mostrou, até me surpreendi, porque quando eu falo de alta intensidade, o pessoal eu posso fazer? Pode. O estudo mostrou até pra quem tem diabetes. A glicemia, ela baixa. Então, gente, a atividade física é o principal remédio hoje da sociedade. É verdade. Eu convido você a fazer. Se não gosta de academia, faz em casa. É verdade. Esse exercício dá, você abre um espaço na sala e sai pulando. Vamos colocar a pergunta do público agora, que eu sei que chegou, né, Má? Perguntinha do público, então, na tela. Olha lá. Um beijo pra Lari. Obrigada. Esses exercícios podem ser feitos no jump? O jump pode ser um acessório do Hit? Sim. Então, essa questão da metodologia, ela pode ser aplicada em bicicleta ergométrica, esteiras, na piscina. Então, ela é adaptável pra qualquer tipo. O que tem que ser bem frisado é a frequência cardíaca, né, de alta intensidade. Então, ter essa variável. Que é do método intervalado. Então, intervalo com alta intensidade e baixa intensidade. Ou pode ser alta intensidade e ter essa pausa parada também. E essa é a metodologia do Hit. Vamos fazer um pouquinho mais, então? Vamos embora. Daqui a pouco, quem quiser e tiver dúvida a respeito disso, dessa parte da frequência cardíaca, manda pra gente, porque eu toquei nesse assunto com ele, porque eu vi que ele realmente tem informação. Muito obrigado. E eu acho importante que, puxa, é uma vontade que todos os professores tenham aí essa informação pra ajudar realmente na academia. É tão difícil ter o estímulo de fazer uma atividade física, porque a gente tem mais preguiça. Claro que com um tempinho desse, gente, dá uma preguiça interna. Só como é que a gente consegue não se sabotar? Quando a gente tem um incentivo de um professor que te dá ali informação, que bota você pra pra pular, pra fazer a atividade. Isso. E começar a segunda com esse pensamento, você vai ver. Você vai chegar na sexta feliz da vida. Vamos lá? Vamos embora. Sobe o som. Mais gente não pode ser bonita. A gente tem um provérbio que se chama, Deus os dá as nozes, mas não as quebra. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente vai fazer um agachamento agora, bem bacana, é dinâmico. Quem não conseguir fazer o pulo, pode demonstrar por gentileza. Vamos lá, galera. Quem não quiser fazer o pulo, tiver problema articular, problema de osteoporose, alguma doença degenerativa crônica, pode fazer ele, ó, estar dinâmico, mas sem pular. Vamos lá, gente? Pode acelerar, tá? Pode aumentar pra gente pular o freteiro. Pode ir um pouquinho mais alto, por favor. Essa intensidade aqui é legal, fora o cardio, aqui eu tô trabalhando os músculos do quadríceps, que é os músculos da coxa, pega um pouco do glúteo também, né? E tem uma alta. Ó, o pessoal já tá suando aqui. Pode acelerar um pouquinho mais pra você vir. E você em casa pode dar o máximo aí, fazer no seu limite máximo. Você vai conhecer o seu limite. Explora um pouquinho mais. Isso. Vai diminuindo. Aí. Agora eles vão fazer uma pausa ativa de novo. Aí nós vamos jogar o braço um pouquinho, jogar o braço aqui e vai soltar os braços à frente. É isso mesmo. Isso. Solta a musculatura. Essa pausa, ela mantém ainda a frequência baixa e deixa o músculo ainda ativo pra remover o ácido lático e lactato. Isso. Segura um pouquinho. Ótimo. Aí nós vamos fazer novamente o movimento simulando a corrida em alta intensidade, tá? Simula aí uma corrida. Aumenta bastante a flexão do joelho. Pode elevar um pouquinho mais o joelho, ó. Eleva mais. E inspira bem profundo. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. É importante inspirar pelo nariz pra gente levar o ar aquecido pros pulmões, ok? Solta o ar pela boca. E aí a gente tem mais oxigênio pro músculo também. Isso. Eles vão diminuir agora. Você de casa pode alternar um pouquinho, ó. Quem tiver, ó. Isso. Pode fazer um pouco mais levinho. Mantenha essa pausa ativa. É importante pra depois não ficar com dor muscular também. Então a questão do alongamento. Antes da atividade de cardio é mito. Não é um alongamento que previne a lesão muscular, ok? Então é você diminuir gradativamente. Aí, vamos pro próximo? Vamos lá? Vamos fazer o polichinelo frontal. Bem forte. A mão lá em cima. Joga lá em cima. Isso. E troca. Vai lá. Forte. Bem forte. Eleva. Isso. E você de casa, se tiver também. E eu já falei. Vou repetir. Se tiver um probleminha no joelho, alguma coisa. Mexe só o braço. Aumenta tudo que você puder ali. A intensidade. E reparem que eles são bem felizes, hein? É isso aí. Aí, diminui um pouquinho. E é gostoso. Sabe por quê? A atividade física libera serotonina e endorfina. Hormônios que dão prazer na gente. A gente fica mais feliz quando faz a atividade física. Isso. Vai diminuindo. Ótimo. Aí. Outro exercício bem facinho aí. Que nós já fizemos, ó. Faz devagarinho, ó. Vai se autoconhecendo. E se aos pouquinhos, ó. Vai aumentando. Essa é a proposta pra você de casa aí. Tá? E eles vão fazer agora. Vamos acelerar tudo. Vamos lá. Tudo. É a alta intensidade. Essa é a metodologia do HIIT. É baixa intensidade e alta intensidade. O que é alta intensidade? É quando eu acelero tudo. Eu faço movimento com tudo que eu posso dar nesse movimento, ok? Isso. Acelerar um pouquinho. Aí. Boa. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho do abdominal. Vamos lá de novo. Os oblitos. Pode fazer um pouquinho mais lento, ó. Isso. Pro público de casa ver que é possível, ó. Alterna, ó. Cotovelo direito vai em direção ao joelho esquerdo. Não precisa encostar não, ó. Só a rotação do tronco. Bacana. Isso. Estão fazendo a pausa ativa. E agora vamos acelerar pro público de casa sentir que esse exercício é esse o caso mesmo. Vamos lá. Pode aumentar tudo aí. Vamos lá. Você de casa aumenta tudo que você puder aí. Isso. Muito bom. Muito bom. Mantenha a extração ativa. Contribui pra você ter mais energia, tá ok? Não prenda a extração. Se prender a extração, você vai ficar mais ofegante. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mantenha a contração do abdominal. É um músculo secundário que trabalha. E o cargo de vocês é aumentar o volume de VO2. Isso vai ficar mais resistente na hora de subir uma ladeira aí. Isso. Vai diminuindo. Isso. Vai fazendo como se fosse agora um step, ó. Bem lentinho. Ó que legal. Precisa de aparelho? Não necessariamente, ó. A gente vai trabalhar o músculo da panturrilha. Que é bem exigido pra gente ativar a circulação. E agora vamos trabalhar também essa parte muscular, ó. Pode ser os dois em conjunto ou simultâneo, tá ok? Isso. Vai fazendo uma pausa. Isso. Vai alongando um pouquinho. Joga a escápula aqui, ó. Ergue um pouquinho o queixo. Aí. O alongamento tem sua função e é importante sim, tá? O que eu falei e repito, é que não é ele que vai prevenir as atividades de cardio e alta intensidade. É o condicionamento físico. Vamos lá, gira o pescoço um pouquinho. Aí. Vai virando. Muito bom. Fizeram a aula toda. Fizeram a aula toda. Parabéns. Parabéns. Uma condição, então. Ah lá. Tá ofegante. Já todo mundo... Parece que é... Ai, é uma bobeirinha, gente. O pulo é um negócio espetacular, né? Como pular é uma... Pular é tudo. É verdade. Tem dia que eu falo, ai meu Deus do jogo, não fiz exercício, não treinei. Eu dou uns pulos, aí eu fico pulando. E aí quando você vê, você já atingiu a frequência e fala, pô, valeu, comarco, melhor que nada. Você entendeu? Dá uns pulos. Vocês viram? Aí levanta o braço e se aumenta. Tudo que aumenta a extensão, aumenta a força e a intensidade, né? Verdade. E Carol, é bom salientar que isso aqui pode ser adaptado também para outras instâncias, né? A água e a frequência cardíaca, ela varia de acordo com cada pessoa. Por isso é importante chegar com o exame, né? Isso. O exame é fundamental. A gente sempre recomenda fazer o exame para saber se tem algum histórico. Vou pedir para vocês irem um pouquinho para cá, por favor. E essa metodologia, o bacana, que ele atinge a todos os públicos. É verdade. Todos podem fazer. Porque isso aqui é democrático. Você só põe uma roupa, um tênis, tem um conhecimento dessas atividades, claro, por isso a orientação do professor. Mas você pode fazer de qualquer lugar, né? Se você já tem aí o costume de praticá-la quando você viaja, eu acho que a gente tem o recurso do celular gravar e aí você vai para as férias e você pode executar em qualquer lugar, em qualquer parque. Isso é muito legal, não precisa de pezinho. Então, eu achei realmente que a proposta é muito legal e eu acho que muita gente escreveu nas redes sociais, eu li agora, que tem praticado o HIIT, que tem sido legal. E quem tiver o frequencímetro, pode usar o frequencímetro, né? O frequencímetro, ele é bom porque ele é uma bússola, né? Imagine uma bússola, se você não souber utilizar, ele acaba sendo um instrumento errado. Então, a questão da frequência cardíaca, eu não adentrei muito a fundo, porque a gente tem uma zona linear de queima de gordura. Sim. Nesse caso aqui, para o pessoal de casa se situar, é aumentar o seu máximo ali e intervalar. É o quanto aguentar, chega no limite, né? Porque o professor, por exemplo, a atividade contínua ainda é também, ela é eficaz também. Porém, esse daqui, quem não tem frequencímetro, não tem condições de pagar um personal trainer, esse também acaba sendo muito eficaz. Eu achei muito legal. E os movimentos que vocês executaram são movimentos que são simples, as pessoas fazem. Não há uma dificuldade no movimento. Então, é só realmente saber a ordem. Você sabe que a Lucrécia, minha cabeleireira queridíssima, um beijo para a Lulu, aqui da Gazeta, ela estava perguntando um pouquinho antes de vocês chegarem. Ela estava preparando o meu canal, ela falou, Carol, e aquele hit e tal, para quem não tem muito tempo? Falei, bom, eu acho que com essas informações complementou o que eu imagino. Tendo uma ótima orientação, é fantástico. Fantástico. Então, tá aí, gente, eu vou deixar o contato para vocês do Márcio, que é da Academia Just Fit, www.justfitfit.com.br. Quer deixar mais alguma coisa, Instagram? Instagram é Just Fit Oficial. Tá bom. E no site tem todas as unidades. E essa aula tem lá? Tem lá. Nós temos uma metodologia que é dentro dos aparelhos, é voltada para um cardio, já para bicicleta ergométrica, esteira. E, eventualmente, nós temos uma aula semelhante a essa daqui. Que legal, que o pessoal pode procurar, então. Eu convido a todos. Com certeza. Olha, a gente fica parada aqui no PODE. Muito obrigada, viu, querido? Parabéns. Super, acho que dá um beijinho nas lindezas. Olha, vocês já treinaram. Olha, ela está pingando. Olha isso aqui. Delícia. É bom, né? Beijo, querido. Você também está pingando. Pode pingar. Eu dou beijo, todo mundo pingando. Porque eu também saio assim do meu treino, a povo vem me dar beijo e fala, Ai, meu Deus, estou suado. Ah, pode dar beijo. Eu adoro, estou acostumada. Parabéns, vocês arrasaram. Espero que o pessoal de casa tenha isso como exemplo.